Eu sou a Dipper. É como me chamam. Senhorita. É, senhorita. Dipper. Isso. Isso aí. Eles pediram pra que reconhecessem que era eu ali. Como pediram também muito pra eu... Eu segui muitas instruções do Guto, né? Que é o diretor de dublagem e tal. Então eu fiquei bem em função de tudo que ele me orientou. Liberado para manobrar. Dipper, desce em direção ao foco de... É difícil você imprimir tudo só através da voz num limite muito cronometrado de tempo e de coisas que já existem e são pré-aprovadas. Então eu achei uma experiência muito maneira. Por acaso vocês se machucaram porque caíram do céu? Ai, caminhonetes. Eu acho que os desenhos me faziam mais essa coisa do sonho, de não desistir dos sonhos. Porque eu sempre tenho desenho da pessoa. Pode um milagre acontecer, essa coisa. Eu acho que os desenhos sempre me despertavam muito esse lúdico, assim. Não sei até que ponto o humor. Apesar de serem muito engraçados. Então eu olhando que eu tinha essa coisa dos sonhos e tudo é possível. É coisa da Disney, que você vai para lá e você acha que fala Meu Deus, a vida é maravilhosa, eu não estou acreditando. Então, acho que eu era mais influenciada por isso. O que mais me marcou foi o Rei Leão, assim. Aquela cena lá da morte do Leão, eu fiquei mal durante muito tempo. Falei, por quê? Deus, se você desenhou isso, o cara podia não ter matado o cara. A Bela e a Fera também, amei muito. Monstros S.A. também amava. Shrek também amei muito. E adoro a animação, acho incrível o processo todo de criação. Acho uma arte irada. Pé de monstro, pé de monstro. Acorda a criança. Zêmeos, não beliche. Uma pessoa que eu mais amo, de todas, assim. Tá, tá, escolhe um, senão você morre. É a primeira vez que a pessoa fala isso para mim, né? Mas é a Sininha. Eu amo Peter Pan. Minha senha era Peter Pan de tudo e eu burramente falei isso e roubaram o meu Orkut. Mas eu amo muito, assim. Era essa coisa, aquela infantil, né? Era essa coisa do não cresce, sabe? E da Sininha, do acredito em doentes, acredito em fadas e tudo é possível. Então, eu sempre fui muito fã. Tchau.